Salve rapaziada, Caimina Voz, tava desaparecido, sumido, sequestrado desse canal Que tamo com 2 milhão e o canal tá parado Mas eu vou voltar com tudo, eu prometo E é o Guilu na voz, voltei a família, esquece, deixa eu ter esquecido você né mano E o cavalo, o que tá cansado de morte? Tem um cabelo lindinho né Olha, tá parecendo meu cabelo, sabe? Parece cabelo de mim E rapaziada, qual vai ser o conteúdo hoje? É um conteúdo bem polêmico, então já arregaça o dedo no like Porque o que acontece? Pode falar Grilo, pode falar ou não? Até close aqui ó Rapaziada, pra quem não sabe, daqui é o Grilo Quem não conhece o Grilo? Pode, ele tá causando todo mundo, amanhã pra todo mundo Quem não conhece o Grilo Ou então conhecido como o Kia É aquele cara que é a Duda, Eduarda, tá ligado? Sempre fala que o garoto é... É bem... Ela fala que o Kia Junior é alongado Grandão Sempre tá alongando, ué Entendeu? E parça, tava tendo live ontem, ela dando várias indiretas Falando se fosse pra pegar alguém, se não fosse o W Ela pegaria ele, sem dúvida Olha o parça, ela fala assim ó Eu não posso falar essa palavra Não sei o que lá, o zaço Entendeu, ué? E mano, eu desci lá embaixo e vi que ela tá bem online Ela tomou aquele... água de coco não, aquele bagulho lá No saquinho No saquinho, mano Será que ela vai tomar no saquinho hoje? Ela deu uma olhada, parça, deu uma olhada Você falou assim, tá, poxa, ela tá online, irmão E tipo, aí eu falei, por que não? Ela tá atacando o KM, cara Não, ela tem respeito, ela tem respeito por mim, tá ligado, parça? E é isso, irmão Vamos mudar o... Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia, irmão, é você dar em cima dela pra ver ele... Ah, eu vou instigar ela Pra ver qual que vai ser o papo dela, irmão Se ela vai ceder ou ela... Ela brinca, tipo assim, eu passo, ela brinca Eu passo, ela brinca Então vamos ver se é só uma brincadeira Você tá levando a sério, né? Se ela levar a sério, irmão Nesse vídeo Não, calma, tá vendo? Não é assim Eu sou um cara profissional com o pato, tá ligado, pami Se ela vir que ela tá levando a sério Eu não vou falar que é trolagem, parça, você é louco? E abençoe, irmão É, ainda mais na sua cama Abençoe, irmão Oh, irmão, é isso mesmo Isso que é parceiro, irmão Oh, minha cama, irmão Tá vendo, irmão? Você tá vendo, irmão? Oh, irmão Minha cama, não O quê? Que dia vai na minha cama, parça? Ah, tá, parça Você é louco Tá, rapaziada É isso Deixa eu pegar aqui a câmera Eu vou posicionar a câmera em algum lugar Estratégico Eu sei que a gente vai chegar nas notas desse vídeo E deixar muito like E alquiar na voz O canal dele vai tá aí O da Eduarda, ela criou um canal Se ela nunca lançou o vídeo Vai tá na descrição Comenta lá Acorda pra vida O canal do Morte tá aí também Um beijo parado Mas vai tá na descrição E é nóis Então, rapaziada A câmera tá posicionada Olha o que, irmão Aí, Grilo Tá preparado? Um brinde pra nóis E saúde pra beber Irmão Só eu que não tenho Só eu que não tenho Porque você vai chamar a mina Vai chamar a mina Vai chamar a mina primeiro, cavalo Calma aí, bobeiro Pô, mano Ele gosta de roubar a brisa, né, viado Ele não vai estar vendo eu fazendo nada, troca Quando eu tô pegando a mina Ele vai e pega o homem Certo, rapaziada Sempre que eu vou fazer o que eu fazer Ele só quer ficar de lado Só que é o bobo Eu tô só, irmão, né, pra onde? Eu tô teu irmão, parceiro Eu tô teu irmão Eu tô com a ideia foi depois Irmão, vai lá chamar ela Fazendo pra boa morte Não vou chamar nada, não Vai lá, ó Vai lá, ó Banditão Tá bagado Assim que ele voltar pro Eduardo É baco Tenta depois só desligar esse ventilador aí Pra quando ela chegar, beleza? Ai, ai Cadê a bicha? Irmão, tá por reto que você vai causar o desligo? Ah, lógico que é o grilhinho, né, Pio? Não esquece Mano, agora eu tô me fundindo o dia a noite Olha aí, ó Oi, gente! E aí, todo dia! Irmão, você tá fazendo revoada sem mim? Hã? Você tá fazendo revoada sem mim? Você não vou querer trocar com você pra ficar aqui, tá ligado? Pra resolver aquela responsa Não, eu vou fazer isso pra falar Vai dar conta, irmão Dá conta, tá com um corretinho aí É o seguinte, Eduarda Dá atenção pro grilo, tá ligado? Que ele quer trocar ideia, cheque com você Um bagulho de progresso Mano, é coisa grande É coisa grande, é pra você, entendeu? Você vai gostar Eu tô me sentindo, é Coisa grande, você vai ver, ó Eu vou subir, né, senhor? Então demorou, vamos lá, então Vamos lá, eu tinha vocês aí Vai lá, vai Não, porque eu queria trocar um bagulho com você Um papo Mano, é tipo assim, mano Você vai ver, mano O meu canal crescendo assim, ó Papo Por quê? Não, é Eu tô com um projetinho de fazer Crescer o bagulho Papo não sai não De verdade Eu te conheço aqui Por quê? Por que eu quero isso aí? Porque eu tô com um papo agora Por que tipo assim? Eu peguei ele daqui Pra começar com ele Porque depois que vou abaixo dele Ele vai falar É de canal que eu tô falando Eu vou meter o tempo, entendeu? Eu vou meter o like E fazer o bolo crescer Mano, você tá ligado? Eu não vou ficar enrolando não, parça Você tá aí me chamando de É, pepino grande Pra lá e pra cá Qual que foi, filho? Tá falando, né, amor? Você já vai vir pra isso? Calma, calma Tá trocando um papo Eu não dialogamos, entendeu? É um dedo de prosa aqui Mas Isaac, eu sempre brinquei com você, hein? Eu também sempre brinquei com você, pô Não tô levando a céu Mas ele como eu chamar pra conversar? Por isso Como é que eu vou chamar ele pra conversar? Fala Nunca se tromba de verdade Tô sempre trampando Você também tá sempre trampando Pô, a gente é o culpado Agora a gente tem um momentinho aqui pra trocar um papo É pra ele É, com essa carinha aí Lógico Paz, você manda a galera satanita Você não me engana, pô Eu sei que você tá de um pretinho Não, já manda um papo Eu tô ligado Para aqui, hein? Não é, para Aí dá pra um pretinho adotado Aí, gente Eu sei que vai me embasar, hein? Você tá doido? Eu só gosto de zoar Só gosto de zoar É lógico, amizade é tudo, pô Eu não vou passar da amizade A não ser que você queira passar da amizade Eu tô suave Eu sou amigo Se você quiser A gente vai com o rap, fica assim Que? Tira esse peda aqui Não, calma Tô só trocando ideia com você, pô Mas, né? Como você tá? Não, calma Vamos, vamos, vamos Trouxer aí desse assunto Você tá bem? Tá bom, graças a Deus Você tá leve? Lógico Aí, ó Tá suave, tá leve Dá pra flutuar Mais leve ainda Que? Eu tô falando Você tá pensando no quê, Duda? Eu tô falando de outras ideias Vamos trocar um papo aqui Não, você já vai direto comigo Porque eu brinco com você no dia de ano Eu não tô entendendo, juro Mano, eu tô falando um papo, pô Você tá bem? Eu tô vendo Seu pouco tá bem? Tô Eu também tô bem Mano, você também Gostar cara Você tá no caso de quem? É que eu tô nervosa Você tá crescendo? Você vai fazer um rote de vale Ele tá assim Eu tô nervosa Por que você tá nervosa? Mãe, você nunca começou com um filho desse jeito? Você acabou com um filho desse jeito? Nós temos um filho de conversar Dentro do quarto Nós temos um filho de conversar Dentro de um quarto? Dentro do Dan Vem ou não tem? O que você quer comigo aqui? Ó Vem aqui no meu colo Vamos conversar Não Só um abraço aqui, pô Dá um abraço Porque, irmã, tipo assim Eu vejo que essa casa aqui Precisa de mais união Hum Você quer um mil quilos? Calma Vem nos nossos braços Vem aqui Dá um abraço Pô, você tá assustada? Você tá bem? Você tá me assustando? Tô de assustão Tá Você tá bem? Tô Você me veio de pé Deixa eu ver se você é mais alto aqui Não, você tá me assustando Abaixa só um pouquinho pra mim Vem aqui Tem Para aqui Para, o que você tá falando? Eu só quero te ver de um ângulo Assim, olha aí Para aqui Mas você tá me deixando Eu tô falando sério Você nunca foi assim comigo Ó, não Tá bom, tá bom, tá bom Vai Ai, vou parar de dizer o que eu digo você Então, ó Senta aqui do meu lado Então, você tá com essa cara Por que, Boco? Ai, você tá me assustando Ai Tô te assustando? Ó, você O meu filho do carinho Eu já até sei Ó, tá bom Vou te mandar o papo, né? Não tomar um Red Bull A gente se vai ser Tá estressada Vai pro Red Bull aí Pra te dar asa Deve você ficar mais solta Mas eu sou a solta aqui Eu que não tô te ver Você tá preso Você tá tão preso Por que? Não tô preso Lógico Eu nunca te vi assim É engraçado É engraçado O grilo encosta Nas minhas minhas Ai, tem muita pressão O que tá acontecendo? É... Para aqui Tá bom, para aí Vai, bebe ele prozinho Você tá vendo lá embaixo? Não, tá bebendo Tá bebendo o saquinho? Hum, então Vai querer ver Pra te tomar um saquinho hoje? Você quer? Não, eu não bebo Foi bem o dia inteiro Eu não bebo Só bebo só Coisas que não contêm álcool Entendeu? Por que? Que grilhinha consciente Ah, o grilhinho faz tudo Eu não sou Eu sou silencioso Você é silenciosa? Não Aí ela se combina Porque se fosse um E vou botar o outro Não ia dar certo Entendeu? É o rambiloso Bem e o mal Ai, mas eu tô dando O maior papo aqui Malfosa, né? Hum Eu já vou Eu vou resumir Eu vou ser o grilão O grilão Você já conhece o grilinho? Eu já conheço O grilão Vou te mandar o papo reto Mano Eu quero te dar uma tacada Com o porço Para o grilinho Não, o papo É bater Não sei como é Pum, pum, pum Para Para Do que eu tiro isso da sua cabeça Mara, ó Que? Por que você tá sem jeito? Eu nunca vi esse jeito Você tá me deixando sem jeito O grilhinho? Não, por que tipo assim, Mara? Você não gosta de coisa grande? Eu amo coisa grande Então aqui Dá a roupa pra plantar mandioca Para Mas é, vai querendo ou vai? Lógico que não Ai, eu tô ficando com seu pé aqui Eu tenho vontade Para com isso aqui Ah, vou ter que dar uma com o meu calor Vamos ou não vamos? Aí, gostosinho? Magrinho desse jeito Que tal, mano Olha a curvatura Mas você sabe que eu não posso Por que você pode? Porque não Não, por que? Cadê? Deixa eu ver sua aliança aí Não, não tem, mas eu não te posso Ah, você não pode? É molhado Ei, o que que você tá amando? Ah, você fala que não pode estar com uma cara de quem quer Pô, por que eu tô aqui Eu não ia chegar aqui à toa, certo? Você fala que não pode Não, mas eu brinco com você Eu brinco com todo mundo Ah, eu brinco com todo mundo Você sabe que eu brinco Ah, então Com certeza Aí, ó Você fica no vácuo, pai É que você tá me assustando Você me deixou sem palavras 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 Porque eu sou gostoso Você tá sem palavras Aí, ó Você tá passando a mão em mim já O que tá acontecendo, pô? Eu sou amigo Tá bom, então Amizade com Lourdes é tua Essa é verdade, certo? Se você quiser Depois você me dá um salve E aí, qual é, qual é, qual é, caixão? Qual é? Agora, vem pra lá E aí Tá tudo sendo aí E aí, Eduardo Por que você tá sentindo? Por que você saiu? Eu deixei ele a sorte Se ele virar pra uma lâmpada E você é de você Deu certo, viu? Eu falei, gato Cinco minutos Eu falei que você conseguia Entendeu? Você voltou no vinho? Tá mais Ai, 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 ai Tô puxa Por que tão atendo nele, Eduarda? É trolagem, vem cair É trolagem? Calma, calma, Eduarda Não sabe se tem meu amigo É, não Se tem se beijado Não, não Pega a câmera pra ele Para ele, Martins Ah, não Dá um salve ali, Eduarda Ela ficou assustada É porque eu quis ir raro, juro Não, você, mano Eu nunca vi o que é assim Mas você não se assusta fácil, não, Duda É, eu já acreditei Você dava um dia assim, Duda Olha, mas você não tem Qual é, Duda? Vai que dá um dia assim, Duda Você vai se assustar Mas eu sou acostumada É eu tirar, não eles Por que você tira da camisa? Então, aí, rapaziada Deixa eu finalizar esse vídeo aqui, rapaziada Então, é o seguinte Eu sei o que aconteceu Tô curioso pra ver que nem você Se já viu Assustou, né, vovó Só deixar muito like Comenta mais no seu vídeo aí Mas aí, para o resto Você fala bem dele pra caramba, mano Mas eu recomendo para meus amigos Porque ele é, tá, gente Ele é mesmo, mas Se eu quisesse pegar Eu tinha pegado É assim, é assim, viu Se ela quiser pegar Tá achando que é fácil Não, não, viu Eduardo, ele tá achando Mas é o que, mano Se você quiser pegar Não, é grande, não, Cain Não, não, tô zoando Agora, vai sair do outro lado Do outro lado você vai não Tá bom, Eduardo? Não é desse jeito não, mano Eu sou casal Não, 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 não Tava